Cara, eu não confio, desculpas o Keberg, não confio nas suas plataformas. Isso é muito bizarro. Uma vez eu tive que justificar com a minha mulher. E a inspiração pro seu canal teve alguma coisa a ver com o Castanhari? Porque a gente falou de nariz e eu lembrei dele. Teve, cara. Não, o Castanhari, puta, o Castanhari foi muito importante pra gente. Porque ele foi o cara que primeiro que apoiou a gente, que deu uma força. A gente contratou ele na época pra Sky, foi muito legal. E aí ele foi muito legal. Quando a gente começou o Pipocando, ele foi o primeiro cara a divulgar. Fez um vídeo falando e deu 30 mil inscritos o vídeo dele. Então, puta, eu sou muito grato ao Castanhari, cara. E hoje em dia, o que você vê pra frente do YouTube? Que teve essa explosão de podcast e cultura nerd hoje em dia também explodiu de uma forma... CCXP eu acho que também ajudou, né? Demais, né? Demais, demais. Sentiu uma diferença depois da CCXP? Eu achei que foi bom, porque apesar de ter muitos canais e muita gente falando, também agora todo mundo quer estar nessa conversa. Tem o Yakult do quadrinho. Então, assim, tudo virou cultura pop. Então, a gente ganhou um espaço que a gente nunca imaginava. A gente achou que a gente era super nicho e, de repente, não era mais. Então, isso foi uma coisa legal. Mas qual que era que eu me perdi a pergunta? Se essa explosão é ruim ou bom pra vocês? Tem muito canal e... Eu acho do caralho, porque precisa abrir esse mercado, cara. As pessoas precisam entender como é que funciona. Isso que a gente faz hoje, de ter lá um momento de break, e pôr um anunciante, ninguém faz. Então, precisa amadurecer os canais. Eu vejo o YouTube cada vez mais maduro, menos essas pessoas que ficaram famosas sem querer e estavam lá na plataforma e reclamam que, às vezes, ah, o YouTube não é assim, não é assado. E mais, talvez, empresas, pessoas profissionais que estão fazendo do YouTube um negócio. Porque, puta, a gente viu que era possível fazer um negócio do YouTube. Deixar mais profissional. É engraçado que, às vezes, eu converso com os YouTubers das antigas e eles falam, pô, pra gente era meio rock'n'roll. Eu fazia uma coisa que eu achava muito da hora, sem comprometimento, ganhava dinheiro. Esse era meu tesão. E eu já comecei com um projeto. Mas pra mim, sempre fui muito comprometido. Eu também. Não era rock'n'roll pra mim, tá ligado? Pra mim, tinha que ter a melhor câmera, uma puta iluminação diferente. Eu sempre pensei isso também. Eu também. Mas eu acho que se eu tivesse bombado do outro jeito, eu seria meu. Eu não ia querer ser de outro jeito. Ah, eu bombei. Eu fazia uns vídeos qualquer e bombava. De repente, agora eu tenho que ter roteiro, eu tenho que preocupar se eu tenho um comercial ou não. Vamos ver o Whindersson, por exemplo. O Whindersson bombou com camerazinha, sem camisa, num quarto e é isso. Mas não quer dizer que todo mundo vai bombar fazendo isso, né? Pô, pra caramba, né? Quantos Whindersons apareceram depois dele? Do tamanho dele, não tem, né? Exatamente. Mas o YouTube é um lugar extremamente fértil pras pessoas fazerem seus projetos, cara. Pô, muito fértil. Hoje, se o cara pegar lá a lista do Pipocano que mais bomba, fizer só de locução, dá visualização, cara. Porque o YouTube, as pessoas procuram uma comunidade. Ou seja, abriu mais espaço pras marcas, pras os artistas. Por exemplo, hoje um ator da Globo, ele pode ter um canal no YouTube, fazer isso, ter o seu público. Você é contratado pra televisão pra fazer isso. Não sei se a Globo deixa também. Antes não deixava, né? Eu acho que a Globo deixa. Mas eu digo assim, essas pessoas podem hoje ter o seu próprio ecossistema. Porque é louco, cara. Eu vejo a gente passando na frente, numa questão, né? Os artistas que pegam um programa, ele passa lá seis meses na televisão, ficou famoso. Depois, se a televisão não quiser mais, ele sumiu. Ele não tem controle sobre a fama dele, né? A gerência sobre a audiência dele. Sempre foi assim. Isso a gente pode colocar até pra autopublicação, pra tudo. Antigamente, vejo pro quadrinho. Se eu quisesse publicar quadrinho, tinha que uma editora se interessar pro meu livro mesmo. Hoje em dia você pode publicar, né? Ou na internet ou papel. Exatamente. Cara, isso é uma possibilidade tão foda que a galera não se dá conta. Que hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, né? E qualquer pessoa pode explodir. Isso pro bem e pro mal, né? Que todo mundo também acha que pode ser famoso. Exatamente. Que é uma bolha, né? Que todo mundo quer ser youtuber. Essa loucura de que... Todo mundo quer produzir conteúdo. Porque é assim no Instagram, você vê várias pessoas meio famosas no grupinho dela. E eu acho isso legal. Eu acho isso legal também. Mas o problema é que às vezes a pessoa se ilude que vai ganhar muito dinheiro um dia na vida. E não é assim, cara. Cara, eu percebi isso. Eu achei que era fácil, né? Porque assim, eu sempre fui bem comercial. Então, a partir do momento que eu fiz o negócio, já começamos em sete meses, já tava com um patrocinador. E eu achava que isso era muito fácil. Mas eu percebi que... Me falaram isso e é verdade, cara. Viu no YouTube. Fã no Instagram, like. É dinheirinho de banco imobiliário, cara. Pra fazer o dinheirinho de banco imobiliário dar certo, cara, é outra história. Então, é aquela coisa. Você quer ter fama mesmo? Você quer ter dinheirinho do banco imobiliário? Ou você quer ter dinheiro? Se fosse pra ter dinheirinho do banco imobiliário, eu já tinha feito uma maracutaia. Meu Instagram já tava com três milhões. E eu ia parecer um Big Brother. E eu ia ter dinheirinho de banco imobiliário. No final, eu ia ficar fazendo... Tudo de mentirinha, né? Tudo de mentirinha. Não, eu tenho pouco, entre aspas, pelo que todo mundo tem. Mas, cara, é de verdade. As coisas que eu tenho é de verdade. Não pode ser desse outro jeito, né? É de mentirinha. E o Instagram é uma plataforma que eu desconfio muito, cara. Eu também. Você vai lá, meu dentista tem um milhão de seguidores. Ah, bati a merda, cara. É difícil. O que o cara faz? Ele arranca a dente. Ah, se fuder. Aí você vai ver o cara que tá em todo o sorteio da puta que parou. Ou seja, assim, tá ligado. Tem uns árabes e uns russos seguindo o cara, né? Exatamente. Então, assim... Mas esse aí é o Dentista das Gostosas. Ah, tem isso? Eu já fui fazer foto no consultório dele. É o Dentista das Gostosas. E aí ele é famosão, assim? Ele vai trocando os dentes da mulherada. É, mas você vê, assim, cara, essas pequenas empresas, elas estão em todos os sorteios. Sabe sorteio de Instagram? Estão em todos os sorteios. Então, assim... Cara, se hoje... É irreal esse crescimento. Hoje, se eu pegar 10 mil reais e abrir um perfil e entrar em sorteio, eu boto treino de um milhão de pessoas no meu Instagram por sorteio. E nem se fala isso em agência. Cliente nem sabe disso. Tem sua legitimidade, ok. Mas eu quero dizer que aqueles números não estão mais... Cliente preguiçoso cai naquilo, cara. Olha lá e fala, pô, o cara tem um milhão de seguidores. Explica pra galera o que é sorteio do Instagram. É. Nossa, que assunto delicado, né? Que vamos falar hoje aqui. Mas vamos expor isso. Isso é interessante, cara. Todo mundo vê os influenciadores fazendo sorteio, mas não sabe exatamente como que funciona isso. Você já deve ter visto, né? O cara sai do Big Brother e faz um sorteio. Todas elas estão me marcando nessas porra. Faz um sorteio. Marca, vai sortear um carro. Como é que normalmente funciona isso, cara? Existem 50 patrocinadores, por exemplo, que patrocinam um sorteio quando o influenciador X quer sortear um carro. O Wesley Safadão vai sortear um carro. Ele ganha 50 pau pra sortear o carro, pra fazer aquele sorteio dele. Uma empresa contrata ele e dá esse dinheiro. Tem 50 patrocinadores. Cada patrocinador paga 10 mil. 10 mil. Então 50. Sim. Quanto que é? 50 mil. 50 mil. Beleza. Você deu 20 pau pro Wesley Safadão, não sobrou... Não, não é mais. Você fala de 50 pau pro Wesley Safadão. É, eu posso fazer as contas aqui? Pode, pode. Eu sou péssimo. Então vamos lá. Estou falando coisas hipotéticas aqui, tá, galera? Então a gente tem coisas super hipotéticas, números hipotéticos. Então vamos lá. A gente pegou aqui, são 50 pessoas que pagaram 10 mil reais. São 500 mil reais. Tá. 500 pau. Paguei 50 pau pro Safadão, sobrou 450 mil reais. O que esses 50 patrocinadores são? Pessoas interessadas em ganhar fãs no Instagram. Esses sorteios funcionam pra isso, cara. Quem patrocina esses sorteios são pessoas que querem ganhar fãs. Pra que eles querem ganhar fãs? Pra aumentar a base deles do Instagram. Só pra isso. Só pra isso. Então como é que você faz? Você pagou seus 5 mil reais, não custa barato, 10 mil reais, tá? E aí você quer ganhar o carro público? Como é que você faz? Você vai aqui nessa conta... Marca. E segue todo mundo que segue essa conta. 50 pessoas que você nem sabe quem é. Você vai lá, tá, 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 tá. Segue todo mundo. Esses são os patrocinadores. Aí você vê lá, tem o dentista, tem a empresinha. Cheio de blogueiro. É? Cheio de influenciador. E aí as pessoas vão lá, seguem o cara. Então assim, tem uma legitimidade nisso. O cara segue o cara, tá? Depois quando terminou o sorteio, você te segue. Algumas pessoas não vão te seguir porque gostaram do conteúdo. Ou esquece também. Esquece. Aí você vai falar, nossa, que merda. Não, é legítimo. O Silvio Santos tem carnê do baú até hoje, cara. Você vai lá, paga todo mês pra participar de um sorteio. Mesma coisa. E final do ano você recebe aquele dinheiro em mercadoria. Então a marca quando fala, junta cinco barras, cinco de maionese e mande que você vai participar de um sorteio, é a mesma coisa. As pessoas sabem que as pessoas se engajam pelo sorteio. Então assim, todo mundo vai se engajar e o cara vai ganhar os seguidores. Depois as pessoas vão sair. Mas as pessoas sobem um perfil com um milhão assim, cara. O cara bota 10 mil por mês e sobe um milhão assim. E depois fica fazendo essa porra porque depois o negócio vai caindo. Claro. Então pelo estudo que a gente fez, o que eu quero dizer é assim, pô, cara, é muito fácil montar um perfil. Amanhã você quer ter um milhão de seguidores? Bota lá um monte de gente. Não, tem um cara do Facebook que ele criou um perfil, deu dois milhões, vendeu. Aí ele falou pra mim, ó, cara, quer apostar que daqui um mês eu vou ter outro perfil de um milhão no Facebook? E ele tinha, cara, desses de humor, assim, de memes e tal. Ele quebrou meio que o algoritmo, ele sabe como faz um perfil crescer muito rápido com meme, compartilhando coisas assim. Ele montou outro, sei lá, três meses e tava um milhão de novo, cara. Que doido. Então, o Instagram é pouco auditável, velho. Mas não é que nem a gente, não é real. No YouTube você faz... Então, é diferente. Não é um robô, não é chinês. Nesse caso, é uma pessoa, uma criança de 16 anos de idade que quer ganhar um perolito, ganhar um carro, entrou lá e aí ela vai começar a receber conteúdo porque o sorteio demora um tempo. Então, tem uma legitimidade ali. É um jeito de alcançar as pessoas. O que eu quero só dizer é que tem muita maracutaia e no YouTube não tem, cara. Não tem como. Você pega lá, tem sites que compram visualização. Vai lá, compra lá. Vai ver quanto tempo o YouTube não fecha seu canal e você é banido daquele negócio. Sério? Tem isso? Você é banido do YouTube, cara. Já teve histórias disso? Tem, cara. Tem site que compra visualização de tudo, mas no YouTube você é banido. Eles estão sempre atualizando a plataforma. Falaram que essas lives aí, né, que a live era bem... Quem falou isso? Não sei se foi aqui, mas umas lives fake pra caralho aqui. Não tinha tudo aquilo de gente assistindo. Que era tudo meio comprado. Inflado pra parecer que tinha muito mais gente. Bizarro isso, né? Bizarro, cara. Bizarro. Muita gente vive assim, cara. O mundo da música. Quando o cara bota um clipe, ele infla de mídia. Aí como é que ele infla de mídia? Pra pagar 0,03 centavos no view, eu boto 6 da manhã, velho. O Brasil todo, 5, 6 da manhã. Aquele meu orçamentinho de 3 mil reais come em 10 minutos. Não tem estratégia, eu só quero view. Tem uma maquininha do Google também de fazer view. Mas é legal falar isso pra galera ficar esperta, porque não quer que o dentista tá o outro, o marceneiro, sei lá, o cara que conserta o marido de aloeiras. Não tão roubando. Depois fica gente no perfil mesmo, causa engajamento. É só um jeito de falar que aqueles números lá nem sempre são tão reais. O dinheiro pode comprar, às vezes, o número. Pode criar falsos influenciadores. Isso tem hoje bastante, né, cara? Eu conheço muita gente que vive disso. É mesmo? Vive de mídia. Não, o cara tem um trabalho, o cara tem um trabalho, ele faz lá, só que os vídeos dele não dão view. Ele coloca mídia do Google. E aí, putz, o cara vicia. Como assim, colocar mídia do Google? Mídia do Google, você sabe o leilão do Google? Sim, sim. Você vai aparecer antes dos vídeos do Google. Se você fizer isso super bem feito, você vai concorrer com a Unilever, então você não vai ser entregue. Só que como as pessoas querem pagar o mínimo possível, você faz uma campanha fake, ou seja, fake como? Ela vai passar no pior horário do leilão, às 5 da manhã, nos estados, até fazer internacional, que rode na Índia. Entendi. Entendeu? Então só tem o view, não é view qualificado nenhum, mas eu paguei 0,04 centavos o view, ou seja, eu faço do Google uma maquininha de comprar visualização. Ah, entendi. Então eu pego um clipe, fiz um clipe. Orgânico dá 3 mil views, só que eu pago para dar 50 mil para ficar bonito para o meu empresário achar que é legal para vender meu show. Isso colou durante muito tempo, só que a gente que vem do YouTube, do orgânico, que bizz, eu não sei nem como parar de pé isso aí, né? Você sabe, você saca na hora esse assunto, né, cara? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui sobre isso? Tem superchat? Cara, é delicado isso porque eu peguei nesses sorteios, por exemplo, gente muito grande. O Felipe Neto falou sobre isso uma época também, né? Toma cuidado com essas coisas. É anos que tem isso. Eu peguei gente muito grande fazendo o view. E é auditado esses coisas? Então, não, não são. Não são. Pela receita, e a pessoa ganha 450 mil reais. Eu sei que tem pessoas ficando muito, muito ricas com isso, de brincadeira. Mas tem gente que está nessas listas de sorteio, mas porque a agência colocou. a pessoa nem sabe. A agência chegou para o cara. Aconteceu comigo também de uma agência que chegou para você e falou, velho, eu vou bombar seu Instagram. Tipo, não do meu projeto, de um projeto que eu tinha. Você não sabe qual é a estratégia que o cara está fazendo. Então, acontece às vezes o cara está em uma assessoria de imprensa que falou que vai aumentar o Instagram e coloca. Eu posso entrar lá e colocar no seu Instagram. É mesmo? Então, é difícil saber quem fez, como faz, mas que as pessoas fazem e a gente que é influenciador sabe. Porra, funciona. Então, é legal. Cara, os clientes sempre ficarem espertos com isso, né, meu? Tipo, muita gente olha e fala pô, Boxe, você tem 250 mil, mas era para você ter um milhão de seguidores? Tem muita gente que fala isso também. Mas é gente real, caralho. É real, velho. É real, é real. Não estou dizendo que as pessoas têm um milhão e são falsas. Não, de jeito nenhum. Mas é que às vezes tem a manicure que não é mal, né? Mas que ela não conhece ninguém. Como é que ela tem 300 mil seguidores, cara? Está ligando? É. E aí você vê, tem gente que compra, inclusive, para não ficar tão falso, compra like também, né? Não adianta... Às vezes, você fala tem seguidores e tem 40 likes. Mas tem gente que compra like também. Mas aí o filho da mãe tem que comprar em todo. Deve ser um milionário, cara, né? Puta, eu já vi esses esquemas. É tipo, é like na última publicação do dia. Ela tem umas regras, assim. Então você vê algumas publicações muito, engajamento muito alto e as outras toda baixa. Mas uma, pelo menos, está muito alta, entendeu? Tem que ter, cara, tem várias... Fala, fala. Mas tem o robôzinho também, né? O Follower Monkey. Aquele que segue, segue? É, isso eu vejo direto. Gente, mesmo a pessoa me seguindo várias vezes e te seguindo. Já apareceu... Algumas vezes apareceu no meu Instagram uma pessoa que eu não vi que eu seguia e estava seguindo. Já aconteceu com você? Como é que eu estou seguindo essa pessoa? Eu não estou seguindo esse cara. Exatamente. Então, assim, cara, eu não confio, desculpas o que eu quero que não confio na sua plataforma. Isso é muito bizarro. Uma vez eu tive que justificar com a minha mulher. Tive que ela falou quem é essa pessoa que está seguindo? Essa gostosa. Eu nunca vi na vida. Quando a gente foi olhar depois do meu sócio, ele também estava seguindo a pessoa. Ou seja, que caralho que aconteceu. Pode ser que uma página mudou de nome? Pode. Cara, você me salvou a vida. Essa é a desculpa que eu vou usar para a minha mulher. Quando aparecer uma mina de bunda de fora e ela fala quem é essa mina? É o robozinho do Instagram. É desculpa do Dória. É deepfake. É deepfake. Cara, veio aqui o Sartori de deepfake, mano. O Sartori foi também na produtora. Primeira coisa que eu perguntei para ele. Sartori, o Dória, é real ou não? Não vou falar o que ele respondeu aqui porque não vale a pena, mas o técnico me falou o que ele achava. Eu acho que é real. É óbvio, cara. Eu acho que eu não quero me comprometer. Eu também não quero me comprometer. Já analisei. Ele também manja dessas coisas. Ele analisou já. Com aquela sombra, é difícil fazer. A gente contentando fazer lá e a gente... Porque qual que era a minha ideia? Eu falei, pô, lógico, todos os insectos do Pipocano sou eu na cara dos atores. Achando que estava fácil fazer. A gente chamei o Sartori e o Sartori, é isso, fechou. Ele, mano, você acha que é fácil? A gente começou fazendo o computador do Rolandinho. Cara, quatro dias reivendo. O Sartori é um artista, mano. É um puta trampo. Pra quem não sabe, o Sartori é aquele que faz do Lula, do Bolsonaro, essas mais famosas que rolam no WhatsApp. Ele veio aqui e tem o episódio dele. É só vocês verem aí.